Eu já sabia que isso ia acontecer, porque acho que ficou muito nítido, né? Não sei se vocês viram no ao vivo, quando o Rodriguinho coloca a manhequeira ali na Isabelle, né? Ele se refere ela à Índia. Eu sabia que ela ia chegar nesse assunto com ele e chegou nesse momento. Ela repreendeu ele sobre esse termo que não é mais usado. Bom, então tá aí. Ela explica pra ele que o termo Índia não é usado, explica o porquê que não é usado, fala que é um termo pejorativo, que ele é usado, foi usado de forma pejorativa por muito tempo, né? E que o correto mesmo é indígena, né? Assim, eu não tenho lugar de falar nenhum nesse caso, então, assim, se é indígena, eu chamo de indígena, né? Então, já é assim que eu levo, inclusive até na minha própria vida. Então, se ela tá falando ali, o Rodriguinho até fala, nossa, mas é muita coisa, enfim, tal. Mas ele quer aprender, enfim. Deixa a sua opinião, esses assuntos acabam sendo meio delicados, né? Porque metade fala que, pô, bobeira, bobagem, assim, nada a ver. E a outra metade fala, não, é isso, tá certo, enfim. Deixa a sua opinião aqui nos comentários pra você participar também aqui com a gente e aparecer, beleza? Não esquece do joinha e até o próximo. Deixa a sua opinião aqui.